Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Engenheira sanitarista Áurea Soares Campos, como está o trabalho da coleta seletiva do lixo que iniciou com o projeto piloto, universitário, setor norte tropical? Olá, água boa, boa tarde a todos. Nós estamos aqui muito empolgados com o projeto da coleta seletiva. É um projeto que vem dando bons resultados. A população tem aceitado a ideia e colaborado intensamente. Inclusive, tem algumas pessoas que nos ligam para verificar certinho a data da coleta. Então, Inácio, nós podemos dizer que o nosso saldo é positivo até agora com os resultados da coleta seletiva. Isso pode ser ampliado para outros bairros da cidade? Sim, a partir de abril, que termina o projeto piloto, nós vamos começar a inserir novos bairros. A princípio, nós estamos com a expectativa do LC, que vai entrar a partir de abril, e também o bairro Cristalino, que estamos também na análise agora, para verificar se será o próximo bairro a entrar. Com certeza, o bairro Centro vai ser feita a coleta no período noturno, e nós estaremos apresentando o novo cronograma para a sociedade a partir de abril. Essa parceria com a Camara está dando certo? Sim, a Camara é uma boa parceira da nossa realidade atual. Os associados estão sempre bem dispostos, são pessoas que têm capacidade técnica para poder realizar o trabalho. Estão também fazendo o trabalho de educação ambiental junto às famílias, orientando, explicando. E nós estamos também buscando uma nova expectativa, nós temos uma nova expectativa e estamos buscando parcerias para que nós possamos estar distribuindo um novo tipo de saco para a população, para que nós possamos ter mais êxito ainda nessa coleta. Dona Áurea, e a tonelagem que foi recuperada através desse lixo orgânico, desse material reciclável, Como está isso aí? É importante esse quesito também? Sim, é importante, Inácio, nós lembrarmos que nesse momento a coleta seletiva é um trabalho social, ele é um trabalho ambiental, com pequenas porcentagens, porém significativas para o meio ambiente, para a população. Então, o que importa? É que no primeiro dia de coleta, no setor universitário, nós tivemos quase duas toneladas de lixo reciclável coletado só no bairro do universitário. Então, isso já é uma coisa importante, significa o quê? Que a população aderiu, colocou o material para fora e, de fato, estão fazendo o trabalho. E eu agradeço a população que encampou essa ideia e está conosco nos auxiliando. Então, em média, no mês de fevereiro, nós tivemos mais de 40 toneladas de resíduo retirado, que seria encaminhado para o lixão. Quer saber tudo o que rola na região?